Olha, o INSS já tem motivos de reclamações, viu? Quando ele tá aberto e quando tá fechado, então nem se fala. Os funcionários do Instituto entraram em greve e por isso não teve atendimento. Claro que a população ficou na bronca. O Lemos Tavares traz mais detalhes. Quem procurou nesta sexta-feira essa agência de atendimento da Previdência Social, que fica localizada na Travessa Dona Constança, aqui na Jatiuca, não recebeu atendimento. Pelo que nós observamos, a categoria está em greve. Só que os beneficiários não tinham essa informação e a gente vai aproveitar agora e falar com o seu José Cícero. Seu José Cícero, o senhor sabia de tudo isso? Não, não sabia não. Por sinal, pra mim estar aqui, eu tive que agendar pelo site. E se o site diz que tá o dia, ele não vai dizer que tá em greve. Então apaga-se tudo o que tá havendo pra que a pessoa não perca o seu tempo, né? Porque o tempo é precioso e a gente tá trabalhando dia a dia, além de mais gastar dinheiro de Uber pra cima e pra baixo. Nós temos nossos compromissos. E chega na agência e não tem. O NSS é aberto ao público. Se é aberto, hoje é dia 1º de abril. Dizem que é dia da mentira. Não, pra mim tem que ser a verdade. Mentira só pra o NSS, certo? Que tá em greve. Tem que comunicar o pessoal aqui de Alagoas pra não passar por isso. Entendeu? Eu mesmo tô meio chateado. Vou ter que voltar de novo pra casa. Deixei os meus compromissos pra poder tentar resolver isso aí. É a primeira vez que o senhor tenta? É a primeira vez. Eu vi aqui numa situação meio difícil, onde o governo retirou pra não pagar o terceiro benefício meu. E eu tenho que apresentar essa defesa. Então, terminei entrando no site e eles disseram que hoje, dia 1º, às 9h25, poderia estar aqui. Então, e aí? É algo que a gente não entende, não é, seu José Cícero? Se não estava funcionando, por que foi aceita a marcação? Justamente. Nós vamos conversar agora com o Ronaldo Alcântara, ele que é vice-presidente do Sindiprev. Ronaldo, como é que tá toda essa situação? Nós estamos aguardando a apresentação de resposta à nossa pauta que nós entregamos em janeiro. Tem três meses que nós estamos aguardando a resposta do governo e infelizmente eles não nos atenderam. Com quatro dias que nós deflagramos a greve, eles nos chamaram pra primeira reunião, mas infelizmente, para a nossa tristeza, eles não apresentaram nada de concreto. Quem veio hoje não conseguiu resolver nada. Infelizmente, a insensibilidade do governo, eles marcaram a próxima reunião para a próxima terça-feira. Então, em Brasília, próxima terça-feira, às 15h, deverá ter uma reunião onde possivelmente será aberto as negociações. Desde janeiro, três meses que nós aguardamos a resposta. O que é que nós estamos solicitando? Quais são as razões da greve? A realização emergencial de concurso público, porque a população não sabe, mas nos últimos cinco anos, 18 mil servidores do INSS pediram aposentadoria. Hoje, há um déficit tremendo de servidores para analisar os processos. Isso representa, cerca hoje, o impacto disso, de mais de dois milhões de processos aguardando a análise. Além disso, os médicos também estão em greve. Por que eles estão em greve? Para que o INSS também contrate cerca de 3 mil médicos. Nós também queremos assistentes sociais, analistas e técnicos, para que as agências hoje não estejam vazias na ausência de servidores. Então, é necessário, companheiros e companheiras, que a população entenda. Se nós estamos parados hoje, é porque o governo há três meses não nos chamou, não deu atenção àquilo que nós vimos denunciando há muito tempo já. Da Jatiuca, William Chavares. Pois é, o atendimento não aconteceu hoje nas agências. Então, se você tem algum atendimento marcado no INSS para a próxima segunda-feira, é bom checar se vai haver o atendimento. Porque, como a gente ouviu aí, a negociação só começa na terça-feira. Então, vamos continuar acompanhando para ver sobre essa situação da greve. Lembrando que tem uma fila de espera gigantesca no INSS desde a pandemia. E muita gente que entrou de licença ou quer se aposentar, enfrenta essa dificuldade há meses. A fila de espera em todo o Brasil é muito grande. E claro que, com a paralisação, essa fila vai, claro, piorar. Mas os trabalhadores, os servidores também buscam melhores condições. Vamos continuar acompanhando.